Olá pessoal tudo bem nesse vídeo vou mostrar como realizar a consulta do licenciamento veicular 2021 através do site saque digital em primeiro lugar acesse o site oficial www.saquedigital.ba.gov.br logo em seguida busque pela palavra-chave licenciamento na barra de pesquisa do site assim que realizar a busca na barra de pesquisa irá aparecer esta página com este ícone em azul com o nome consultar licenciamento clique nele pronto logo após aparecerá esta página preencha-o com o número do renavando o proprietário da sua escolha E por fim aparecerá todo o demonstrativo referente ao proprietário atual dono do veículo informando os dados do veículo informações sobre débitos anteriores detalhes de pagamentos parcelado por cota e IPVA atual e se eu te ajudei nessa consulta já mereço sua inscrição aqui no canal Aproveita e deixa aquele like e ative as notificações para você ficar por dentro do novos vídeos que iremos publicar aqui um forte abraço e até mais e aí e e e e